Hoje eu tô bolado de boné pra trás Fone no ouvido, marolando e escutando racionais Cheio de problema, boladão com a vida E se não fosse Deus, já tinha feito merda na pista Por causa de mulher, nego esquece que é amigo Esquece que é fechamento e que foi criado contigo Tô cansado de saber que mulher não vale nada Mulher enganou o capeta e fez ele peneir a água Sonso sem vergonha, cínico, cara de pau Sonso sem vergonha, cínico, cara de pau Com todos os defeitos eu tô comendo geral Sonso sem vergonha, cínico, cara de pau Com todos os defeitos eu tô comendo geral É a cachorrada que elas gostam É ficar na xereta Então vou mandar, mandar, mandar pra elas Vem fudendo o setão do tíquio na aberta Novinha vem que hoje vai rolar uma troca Novinha vem que hoje eu vou lançar proposta Taca a xota, taca a xota, taca a xota, taca a xota no peru Tá com a piroca na xota Taca a xota no peru Tá com a piroca na xota Essa é a putaria que toda menina gosta Essa é a putaria que toda menina gosta Hoje eu tô borrado de boné pra trás Corre no ouvido, marolando e me escutando o racionário Cheio de problema, boladão com a vida E se não fosse eu, já tinha feito merda na pista Por causa de mulher, medo, esquece que é amigo Esquece que é fechamento e que foi criado consigo Tô cansado de saber que mulher não vale nada Mulher encadou o capeta e fez ele perder a água Sonso sem vergonha, cínico, cara de pau Sonso sem vergonha, cínico, cara de pau Com todos os defeitos eu tô comendo geral Sonso sem vergonha, cínico, cara de pau Com todos os defeitos eu tô comendo geral É a cachorrada que elas gostam É picar na xereta Então vou manda, manda, manda pra elas Vem fudendo o setão do títano aberta Novinha, vem que hoje vai rolar uma troca Novinha, vem que hoje eu vou lançar a proposta Taca xô, taca xô, taca xô, taca xô, taca xô Tá no peru, tá com a piroca na xota Taca xô, tá no peru, tá com a piroca na xota Essa é a putaria que toda menina gosta Essa é a putaria que toda menina gosta Taca xô, 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 t